O Ministério Público vai instaurar um procedimento para investigar um possível crime de racismo cometido pela noiva de um jogador de futebol. Como assim? A mulher criticou o sotaque e os costumes do povo paraibano. A gente volta à redação com Daniela Brandi e ela tem as informações pra gente. Dani, o que aconteceu? Pois é, Felipe. A Drica Borba, como é conhecida, publicou alguns vídeos nas redes sociais dela, tirando ali uma espécie de sarro dos nordestinos. Vale lembrar que ela é noiva do lateral, o Léo Campos, que foi contratado pro Botafogo da Paraíba desde dezembro do ano passado. Ele está defendendo o time desde então e eles estão morando no Nordeste. E aí ela fez um vídeo, tinha acabado de chegar aparentemente do supermercado e ela começa a fazer várias sátiras em relação ao nordestino. Inclusive, ela usa ali, de uma maneira muito pejorativa, o sotaque nordestino. Diz que o nordestino também ali, o pessoal da região de onde ela está vivendo agora, anda arrastando o chinelo, é como ela diz. Ela chega a revirar o olho, enfim, publicações e falas que não foram legais. Bom, o Ministério Público agora está no caso porque vale lembrar que desde novembro do ano passado, o crime de xenofobia passa a fazer parte do crime de racismo. E quem for condenado neste crime pode pegar de três, de um mês até três anos e também pagar multa. Portanto, tudo aí sendo investigado. Vale dizer também, Felipe, que o time, o Botafogo da Paraíba, acabou divulgando uma nota, eu estava até olhando, dizendo que repudia qualquer tipo de discriminação, seja ela racial ou, inclusive, aqui, pela nota, eles dizem o seguinte, como representante de uma massa plural, reitera que reprova demonstrações que sugiram qualquer discriminação, seja por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. Diz que está acompanhando todas as movimentações. Vamos ouvir como que foi, qual o teor dessas declarações da Drica Borba, Felipe. Sabe aquela pessoa que fica ali na tua frente? Oxe, minha filha, olha esse preço desse aqui, ó. O que você acha? Devo levar ou não devo? Ô, coisa cara da moléstia. Aí tu fica, olha, tipo... Bom, essas foram as declarações, os comentários que ela fez em uma rede social. Mas agora a gente vai acompanhar, Felipe, eu queria que você, juntamente com o nosso telespectador, prestasse bastante atenção para ver se o pedido de desculpa do jogador que apareceu do lado da esposa convenceu. Vamos ouvir. Eu queria pedir desculpa por ela também, né, pelas coisas que ela falou, se vocês não gostaram. Queria que vocês perdoassem também, porque aqui ninguém tem maldade nenhuma. E pedir para vocês poderem apoiar a gente, não criticar. É, infelizmente, a forma com que eu falei, né, como eu falei, às vezes a gente brinca, peço desculpa, não tiro a razão de vocês. Ó, posso falar aqui um negócio, Tânia? É porque o tom foi errado, né? A gente mora num país gigantesco, de dimensões continentais. É natural que eu fale de uma maneira, você que é daqui de São Paulo fale de outra, os goianos falem de outra, o paraibano fala de outra. A gente se entender, né, e ter bom humor no trato com os nossos outros brasileiros, entendendo que é na diversidade que a gente cresce, é uma coisa. A gente gravar um vídeo com a toda cara de deboche, né, e ainda claramente falando mal da pessoa pela diferença do jeito que ela fala, é outra coisa. Quando a gente ri com alguém, é legal. Quando a gente ri de alguém e essa pessoa não ri junto com a gente, aí não é legal. Então, eu acho que tudo pode ser dito, tudo pode ser conversado, as nossas diferenças entre os brasileiros é o que nos faz o país gigante que nós somos, mas a gente, se for para rir do outro, tem que rir com o outro, né, brincar com o outro e mostrar, olha como a gente é diferente e olha como isso é legal. E não é, olha como a gente é diferente, eu sou melhor do que você. Aí não dá, né? e não dá, né? Obrigado.